O que é que está acontecendo? E agora, cada maio. Aí o... O médica, o médico, que o médico, que o médico, que o médico alimentar, e já que, é comigo mesmo. Vem cá que você vai ver como é que vai ser... É uma brincadeira gostosa, né? Quando você começa a fazer parte da sua vida. Tchau, tchau.